Salve, salve meus amigos! Mais um dia, mais um bate-papo aqui com o seu amigo Mauro Fagundes. É isso aí. Meus amigos, nós temos aí graves denúncias, né? Graves denúncias sobre Sérgio Mouro, temos algumas coisas em relação a Abin, nós vamos tratar aqui. Mas antes de começarmos, eu quero lembrar, lembrar não, quero avisar vocês que hoje, meu amigo, nós vamos ter uma live muito importante do deputado Jordi. Vai ser transmitida no canal do Will Halber. Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, você cutuca lá, se inscreve no canal e já ativa lá o lembrete para você ser avisado na hora que começar a live. Vai ser hoje às 19h, às 7h da noite. Você esteja lá lindo, belo e maravilhoso para poder acompanhar a Abin, ao Jordi, ao Will Halber. Então vamos explicar um assunto bem sério. Eu já expliquei aqui em vídeo, mas é muito importante que você compare o conto com a sua presença. Não se faça de égua e vá lá, boy! Vamos começar, meus amigos. É o seguinte. Primeiro, vamos acompanhar aqui. Deputado convoca ministro, o ministro para explicar a saída do blogueiro, blogueiro é um cacete, do jornalista bolsonarista Alan dos Santos, né? Ele convocou o deputado federal Paulo Teixeira, quem quiser adivinhar o partido, é óbvio, é o PT. Convocado aí, aliás, convocou o André Mendonça para ele poder dizer por que, como, de que maneira Alan dos Santos saiu do país. Isso aqui é o cúmulo da vagabundagem. Às vezes, parece que eu estou assim, sabe, na cacolândia da política. É como eu me sinto. Rapaz, o cara não tem o que fazer, vai frescar. Alan não estava impedindo de sair do país. Alan não é criminoso. Alan não tem nada. Não tem uma acusação contra ele. Está lindo, belo e maravilhoso. só no rollboy, da cintura para cima. Por que diabo que tem que ficar frescando? Mas isso aqui é a instrumentalização, meus amigos. É isso aqui que a direita precisa aprender a fazer. A atormentar a vida da esquerda através de instrumentos políticos, instrumentos jurídicos. Tem que fazer isso. Quando a direita não fizer isso, o negócio não anda, meu amigo. Agora nós vamos... Vem cá. Vamos ouvir aqui. Uma acusação muito grave, muito grave, contra Sérgio Moro. A acusação gravíssima de Lacombe, jornalista, diz o seguinte. Ele afirma que Sérgio Moro sabe e esconde a informação de que Adélio Bispo não agiu sozinho. Dizendo as palavras de Lacombe aqui. Abre aspas. É falta de caráter achar que Adélio agiu sozinho e que seria doente mental diante de tantas evidências. É óbvio que há peixe grande nesse crime e está sendo acobertado. O que diria Sérgio Moro, já que está tão ativo, pelo menos na internet, escreveu aí... Perdão, essas palavras foram de Lacombe, não. Foi de Carlos. Pois bem, o que é que Lacombe trouxe a baila? Olha a denúncia de Lacombe aqui dizendo o seguinte. Eu vou dar uma informação em off de uma pessoa muito próxima do ex-ministro com a voz afeminada Sérgio Moro. Ele disse que Sérgio Moro sabia que Adélio Bispo não era um lobo solitário. Sérgio Moro sabia que ele não agiu sozinho. É uma pessoa muito próxima ao ex-ministro Sérgio Moro. Confessou isso a ele e pediu sigilo. Resultado, já teve deputado nosso protocolando aí dentro do... Usando o instrumento, não sei se foi numa CPI. Acho que foi numa CPI. Já protocolando o pedido de investigação a respeito disso. É o que eu sempre digo a vocês. Boy, dona Maria, preste atenção. Sérgio Moro não é um qualquer. Sérgio Moro não é apenas um baitoula, afeminado, com a voz de coisa, não. Sérgio Moro é extremamente perigoso. É um dos maiores articuladores políticos do Brasil. Ele possui um poderio bélico político muito, muito maior do que você pode imaginar. Lembrando que ele tem os dossiês da Lava Jato, os dossiês do Coaf, dentre outras tantas informações. Obrigado aí sempre ao PSDB. Pois bem, meus amigos, agora vem a cá. De tanta coisa, tá? O Bolsonaro pegou e falou, rapaz, é o seguinte, agora que esse pessoal quer ficar brincando de grampear os outros, né? Usando aí, dadas aquelas informações, as denúncias de Alan dos Santos, com a embaixada, com a maleta de escuta na Embaixada da China, com a outra maleta de escuta lá na Embaixada da Coreia do Norte. Só a gente boa que tinha, né? Lá, sem dar coisa pra nada. Uma na Casa de Cacai, que também é gente boníssima. Meu Deus do céu, isso aí, se é povo aí, é complicado, né? O que é que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro criou um centro de inteligência nacional na ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, pra enfrentar ameaças de segurança do Estado. Dentre outras atribuições, o centro deverá planejar e executar atividades de inteligência destinadas ao enfrentamento de ameaças à segurança e estabilidade do Estado e da sociedade. Então, você veja aqui. Essa aqui é uma resposta, sem dúvida, a toda essa funeragem. Eu ainda não sei, sinceramente, o que é que vai acontecer. Não tenho como dizer pra vocês o que vai acontecer, se vai fechar a Embaixada, se vai trocar a Embaixador. Só sei que é algo muito grave que aconteceu. E isso aqui, a resposta dos próprios, do próprio poderio militar, devia estar de olho nisso aqui. Por quê? Se você olhar a ABIN, como eu já disse, não tinha ciência. A inteligência da PF não tinha. A inteligência da Exército não tinha. Rapaz, como é que fica de ABIN isso? Como é que a Alan conseguiu a informação gravíssima dessa e ninguém está, todo mundo olhando por lado, ninguém corrigindo. Parece que não tem o que fazer. Rapaz, isso é de suma, importância, esse instrumento criado aqui pro Bolsonaro. Agora já estão dizendo que ele quer voltar a um instrumento que foi utilizado lá no regime militar, que é muito, que ele quer retomar a ditadura. Rapaz, vão arranjar o que fazer. Vão do que vocês precisam mesmo, sabe do que? Vocês precisam de um amigo. É isso que vocês pedem. Um abraço, um abraço bem grandão. Pô, agora, tem que trazer aqui a baila pra vocês, mas é complicado até dar essa notícia. Prefeito de Itajaí quer combater o coronavírus o vírus chinês, boy. Com aplicação de gás ozônio via retal, pela bunda. Literalmente. Eu vou ter que ler aqui, porque enfim. A aplicação de ozônio via retal seria, segundo ele, aqui a solução. Dor, não precisa muito não. É uma vareta que você enfia e espera dois minutinhos, só dois minutinhos, injetando ozônio, o vírus chinês fica apavorado e morre. Rapaz, eu acho que o vírus chinês, quando vê uma arrumação dessa, ele vai olhar e se for assim, boy, é o seguinte, vamos vazar? Se os caras já estão enfiando aí a vareta na bunda do hospedeiro, daqui a pouco eu vou enfiar na rede também. O vírus vai ocorrer, meu amigo. Rapaz, eu não sei não. Onde o cabra está com a cabeça? Falta um amigo. Como eu digo, falta um amigo pra dizer assim, meu amigo não fala isso não. Eu sou mais hidroxicloroquina sem menor sombra de dúvida. Agora, meus amigos, a maioria do STF também desceu. Lembra daquela decisão do Fachin? Que ela fazia o quê? Ela suspendia, ela suspendeu as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Por quê? Porque isso aí era pra combater o vírus chinês. Combater porque não dava pra polícia subir. Eu ainda não entendi como é que você vai combater o vírus chinês, vai combater o tráfico de drogas. E não deixa a polícia subir. O que tem a ver uma coisa com a outra? E agora o próprio plenário, aqui, a maioria virtual do Supremo Tribunal Federal, o plenário, decidiu manter a suspensão das operações da polícia na favela do Rio de Janeiro. E com isso, meus amigos, eliminar, que foi impetrada aí em junho pelo PSB, tá? ela passa a valer por um tempo indeterminado. Como é que pode? Engraçado, o mais engraçado é que houve uma operação, tá? Ligaram pra polícia e falaram, olha, é o seguinte, boy, tá tendo uma festa autônoma aqui na casa do boy. E o cara era traficando mesmo pesado daquele, sabe, só aquele, aquele traficante violento. Pois é. Tava tendo uma festa alta, fuleira, gera coisa, grito, funk, aquele negócio todo. E aí o que aconteceu? A polícia foi lá, né, pegou, mandou eles baixarem o volume e foi embora. Não prendeu o cabra. Quer dizer que a polícia pôde subir pra atender um chamado emergencial de barulho, mas pra prender traficante não pode ir. O cara foi lá no centro do tráfico, meu amigo. No centro do tráfico, mandou abaixar o som e não prendeu o traficante. Meu amigo, assim as coisas não vão pra frente. Realmente não vão pra frente não, meus amigos. Agora eu quero lembrar aqui também dessa notícia que eu já falei uma vez no canal. e eu vou trazer a baila porque é muito preocupante, tá? É um estudo, um estudo que tá apontando aí que os baitolos aqui. Estudo aponta que gays tem o ministro da reprodução, né, o pirulito maior que os heterossexuais. A pesquisa realizada na Inglaterra, ela diz o seguinte, que o baitola tem o coiso, o pirulito, né, de 16 a 18 centímetros. enquanto os heterossexuais, podendo chegar, perdão, de 19 a 22 centímetros, de 19 a 22 centímetros. E os heterossexuais tem de 12 a 14 centímetros. Eu vou deixar de novo o conselho que eu der a vocês aí. Bom, olhe pro ministro da reprodução, valorize-o. É melhor você ter 12 na calça do que 22 no rabo. Mas vamos seguir aqui. O ministro da justiça agora também. Isso aqui me preocupa um pouco, né? O ministro da justiça trocou a diretoria porque é o seguinte, foi acusado lá o ministério da justiça de estar fazendo os dossiês contra os inimigos, tá? A dossiê e tudo, contra a oposição, vendo o que tem de errado. O senado já convocou agora o ministro da justiça pra ir depor. O senado vai depor pra explicar por que estão fazendo dossiês. E aí o ministro da justiça pegou, disse que ia investigar, né, e trocou aí a diretoria e abriu uma apuração pra pegar sobre esse relatório dos opositores, o que tem, o que não tem. Então, o ministro da justiça André Mendonça decidiu na segunda-feira trocar a chefia da diretoria de inteligência da Secretaria de Operações Integradas, CELP. E o atual diretor do órgão, Gilson Libório, que foi nomeado pro cargo dia 25 de maio pelo próprio ministro. Então ele trocou isso. Agora eu não consigo entender por que que trocou. Ah, você tá fazendo dossiê da oposição, não pode. Por que que não pode? Só é o seguinte, você não tá fazendo nada de errado. Você não fez nada de errado. Deixa com o meu dossiê. Agora, Mendonça, pelo amor de Deus, por que de acho que você tem que pegar e trocar e impedir isso aí? Isso é investigação, meu amigo. Isso aqui é a diretoria de inteligência da Secretaria de Operações Integradas. Você tolei mais esse órgão aí dentro do coisa, fica difícil demais, meu amigo. Tem que parar de se acovardar e ir pra cima. Chega de fuleiragem, boi. Que conversa. Dona Maria, eu espero que a senhora entenda o que eu tô falando. Aí, Seu José, vocês entendam como pode o ministro se acovardar pra senador se tá tendo confecção de dossiês, deixa comer. Avisa lá. Avisa lá que no governo de Dilma, avisa lá pra Mendonça que era tudo sem ideologia, tudo técnico, não tinha dossiê, não tinha investigação, não tinha nada. Mas, tire a mão do bolso, volte na consciência, meu amigo. É, amor de Deus. Aí, agora você veja aqui também, teve aquela proposta de lei, né, onde dizia que em locais fechados, em locais não abertos ao público, mesmo assim, era obrigatório o uso de máscara. E Bolsonaro vetou esse dispositivo porque ele disse, rapaz, é o seguinte, não dá pra ter isso porque locais não abertos ao público compreendem também sua casa. E ele vetou. Mas o Gilmar Mendes já pegou e já deu o parecer dele aqui dizendo que mesmo assim não mexe em nada porque uma vez está dizendo que locais públicos, locais onde não tem acesso público, é aquele negócio, tudo é a mesma coisa e que sim, a força policial vai poder invadir sua casa, vai poder invadir o reservado da igreja, o reservado de uma empresa pra poder verificar se você está com máscara. Mas, eu vou dizer pra vocês, esse cabra aqui, é do mal legal, é muito do mal. Você não encontra esse bicho na rua, sabe o que eu faço? Vocês têm ideia? Eu dou uma tossida bem na cara dele, só pra tirar uma graça com ele. Pois bem, meus amigos, é o que eu tinha pra trazer a baila aqui pra vocês, espero que tenham gostado. E não esqueça de se inscrever aí no canal do Will Halber, ativar lá o lembreto pra poder acompanhar a live de hoje à noite às 19 horas, eu estou lhe esperando lá pra nós tratarmos de um assunto com o deputado Jordi. Aí ficando por aqui, um grande abraço pra macharada, beijo pra mulherada, beijos e abraço pra baitolada mesmo. E cada um vai escolher o que quer, né não? Eita quei, um abraço, até breve.